Ai, eu não falava que eu vou ficar no bichinho. Para! Tem que ir no bolso. Tem aquelas crianças que nunca teve... Parabéns! Parabéns! Parabéns a você! E essa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns a você! E essa data querida! Muitas felicidade! Muitos anos de vida! Viva o bichinho! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! É pique! 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 É pique!